Todas as quintas e sábados no Espaço VIP, acompanhe o concurso Aliança Francesa Le Grand Chef, os maiores chefes de culinária do Estado, criando pratos inspirados na culinária francesa. São 12 chefes concorrendo pelo grande prêmio. Uma viagem à França para estudar na escola de gastronomia mais famosa do mundo, a Le Cordon Bleu. Participe votando nos pratos pelo site aliançafrancesa-fortaleza.com.br